Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Então, Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus fez salvar a gente. A Páscoa foi quando Jesus fez salvar a gente. Ele sabia disso, mas mesmo assim, eu parei o filho da lei. Em Jerusalém, Ele proponou uma ajuda para seus amigos. Jesus pegou a comida, agradeceu a Deus e dividiu. A Páscoa foi quando Jesus fez salvar a gente. A Páscoa foi quando Jesus fez salvar a gente. A Páscoa foi quando Jesus fez salvar a gente. A CIDADE NO BRASIL Eles comeram, beberam e até cantaram. E nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Depois do jantar, Jesus saiu com os amigos para orar. Jesus saiu com os amigos para orar. Jesus vem até eles e tentam acordá-los, mas eles continuam dormindo. Jesus volta a orar, e bem nessa hora, ele foi preso. E foi bem chato. Ele foi preso. Ele foi preso. E as pessoas falaram, desce daí, salve-se a si mesmo. Você não diz que é Deus? E agora, Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. E as mulheres choravam lá no céu. E eles colocaram o corpo de Jesus na cama. Mas, até a guarda se arrependeu e percebeu que Jesus era Deus. E até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. No domingo, três amigos de Jesus foram à caverna e estavam tristes. Mas, viram um anjo muito legal que disse, não fiquem tristes, pois Jesus não está mais aqui. Ele está vivo. Elas saíram correndo e dizendo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Essa é a história da Páscoa. A história do amor de nosso Deus, que entregou seu filho Jesus. Porque ama a gente. Ele ama você. Ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai lutar. Olha a Deus!